sessão i de broquéis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por leny antífona de cruz e souza ó formas alvas brancas formas claras de luares de neves de neblinas ó formas vagas fluídas cristalinas incensos dos turívolos das aras formas do amor constelarmente puras de virgens e de santas vaporosas brilhos errantes madidas frescuras e dolências de lírios e de rosas indefiníveis músicas supremas harmonias da cor e do perfume horas do ocaso trêmulas extremas requiem do sol que a dor da luz resume visões salmos e cânticos serenos surdinas de órgãos flébeis soluçantes dormências de volúpicos venenos sutis e suaves mórbidos radiantes infinitos espíritos dispersos inefáveis edênicos aéreos fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios do sonho as mais azuis de afaneidades que fugam que na estrofe se levantem e as emoções todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde em flame a rima clara e ardente que brilhe a correção dos alabastros sonoramente luminosamente forças originais essência graça de carnes de mulher delicadezas todo esse flúvio que por ondas passe do éter nas rosias e áureas correntezas cristais diluídos de clarões alacres desejos vibrações ânsias alentos fulvas vitórias triunfamentos acres os mais estranhos estremecimentos flores negras do tédio e flores vagas de amores vãos tantálicos doentios fundas vermelhidões de velhas chagas em sangue abertas escorrendo em rios tudo vivo e nervoso e quente e forte nos turbilhões quiméricos do sonho passe cantando ante o perfil medonho e o tropéu cabalístico da morte fim de antífona sessão 2 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Vicente acelerações de Cruz e Souza para as estrelas de cristais gelados as ânsias e os desejos vão subindo galgando azuis e siderais noivados de nuvens brancas a amplidão vestindo um cortejo de cânticos alados os arcanjos a se transferindo passam das vestes nos troféus prateados as asas de ouro finamente abrindo dos etéreos turíbulos de neve claro incenso aromão límpido e leve ondas nevoentas de visões levanta e as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta sessão 3 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público levado por Vicente lésbia de Cruz e Souza cróton selvagem tiorão lascivo planta mortal carnívora sangrenta na tua carne báquica arrebenta a vermelha explosão de um sangue vivo nesse lábio mordente e convulsivo ri ri risadas de expressão violenta o amor trágico e triste e passe lenta a morte o espasmo gérido aflitivo lésbia nervosa fascinante e doente cruel e demoníaca e serpente das flamejantes atrações do gozo dos teus seios assídulos amargos fluem capos aromas e os letargos os ópios de um noar tuberculoso lésbia seção iv de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público múmia de cruz e souza múmia de sangue e lama e terra e treva podridão feita deusa de granito que surges dos mistérios do infinito amamentada na lascivia de eva tua boca vorace e farta e serva na carne espalhas o terror maldito o grito humano o doloroso grito que um vento estranho para és limbus leva baradros criptas dédalos atrozes escancaram-se aos tétricos ferozes uivos tremendos com luxúria e si risa punhais de frígidos sarcasmos e deve dar congélidos espasmos o teu beijo de pedra o rindo e frio fim de múmia sessão 5 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por lise em sonhos de cruz e souza nos santos olhos do luar floria teu corpo ideal com resplendor da elade e em toda a etérea branda claridade como que erravam fluidos de harmonia as águias imortais da fantasia deram-te as asas e a serenidade para galgar subir a imensidade onde o clarão de tantos sóis radia do espaço pelos límpidos velinos os astros vieram claros cristalinos com chamas vibrações do alto cantando nos santos olhos do luar envolto teu corpo era o astro nas esferas solto mais sóis e mais estrelas fecundando fim de em sonhos gravado por lise sessão 6 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por lise lubricidade de cruz e souza quiseras ser a serpe venenosa que date medo e date pesadelos para envolverem ó flor maravilhosa nos flavos turbilhões dos teus cabelos quiseras ser a serpe veludosa para enroscada em múltiplos novelos saltar-te aos seios de fluidez cheirosa e babujá-los e depois mordê-los talvez que o sangue impuro e flamejante do teu sangue do corpo de bacante da langue ondulação de águas do reno estranhamente se purificassem pois que um veneno de aspe de vorace deve ser morto com igual veneno fim de Lubricidade gravado por lise sessão 7 de broquéis essa gravação LibriVox está em domínio público gravado por odices monja de cruz e souza ó lua lua triste amargurada fantasma de brancuras vaporosas a tua nível e a luz siliciada faz morchecer e congelar as rosas nas flores das searas ondulosas cuja folhagem brilha fosforeada passam sombras angéricas nivosas lua monja da cela constelada filtros dormentes dão aos lagos quietos ao mar ao campo os sonhos mais secretos que vão pelo ar noctâmbulos pairando então ó monja branca dos espaços parece que abres para mim os braços fria de joelhos trêmula rezando fim de monja sessão 8 de broquéis essa gravação LibriVox está em domínio público gravado por Ulisses Cristo de bronze de cruz e souza ó cristos de ouro de marfim de prata cristos ideais serenos luminosos ensanguentados cristos dolorosos cuja cabeça a dor e a luz retrata ó cristos de altivez intemerata ó cristos de metais estrepitosos que gritam como os tigres venenosos do desejo carnal que enerva e mata cristos de pedra de madeira e barro ó Cristo humano estético bizarro amortalhado nas fatais injúrias na rija cruz as pérrima pregado canta o Cristo de bronze do pecado rio Cristo de bronze das luxúrias fim de Cristo de bronze seção 9 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Vicente clamando de cruz e souza bárbaros vãos dementes e terríveis bons os tremendos de ferrenho aspecto ah deste ser todo clarão secreto jamais pôde inflamar-vos impassíveis tantas guerras bizarras e incoercíveis no tempo e tanto tanto imenso afeto são para vós menos que um verme inseto na corrente vital pouco sensíveis no entanto nessas guerras mais bizarras de sol, clarins e rútilas fanfarras nessas radiantes e profundas guerras as minhas carnes se dilaceraram e vão das ilusões que flamejaram com o próprio sangue fecundando as terras fim de clamando sessão 10 de Broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Ulysses braços de Cruz e Souza braços nervosos brancas opulências brumais brancuras fulgidas brancuras alvuras castas virginais alvuras lactecências das raras lactecências as fascinantes mórbidas dormências dos teus abraços de letais flexuras produzem sensações de agres torturas dos desejos as mornas florescências braços nervosos tentadoras serpes que prendem tetanizam como os herpes os delírios na trêmula coorte pompa de carnes tépidas e flórias braços de estranhas correções marmórias abertos para o amor e para a morte fim de braços sessão 11 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Leni Redina Cieli de Cruz e Souza ó Virgem Branca estrela dos altares ó rosa pucra dos rosais polares branca do alvor das ângulas sagradas e das níveis camélias regeladas das brancuras de seda sem desmaios e da lua de linho em limbo e raios da Edina Cieli das sidérias flores hóstia da extrema unção de tantas dores ave de prata e azul ave dos astros santelmo aceso a cintilar nos mastros gôndola etérea de onde o sonho emerge água lustral que o meu pecado asperge bambulim do luar campo de gesta igreja matinal gorgeando em festa aroma cor e som das ladainhas de maio e vinha verde dentre as vinhas dame através de cante te rezas o bem que almas acerbas torna ilesas o vinho douro ideal que purifica das seivas juvenis a força rica ah faz surgir que brote que floresça a vinha douro e o vinho resplandeça pela graça imortal dos teus reinados que a vinha os frutos desabrochem iriados que frutos flores essa vinha brote do céu sobre estrelados chamalote que a luxúria poreje de áureos cachos e eu um vinho de sol beba os riachos virgem redina eucaristia tcheli vinho é o clarão que teu amor impele que desabroche ensanguentadas rosas dentro das naturezas luminosas oh regina do mar tcheli redina oh lâmpada das naves do infinito todo o mistério azul desta surdina vem de estranhos missais de um novo rito fim de redina tcheli sessão 12 de broquéis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Gomes sonho branco de Cruz e Souza de linho e rosas brancas vais vestido sonho virgem que cantas no meu peito és do luar o claro deus eleito das estrelas puríssimas nascido por caminho aromal enflorescido alvo sereno límpido direito segues radiante no esplendor perfeito no perfeito esplendor indefinido as aves sonorizam-te o caminho e as vestes frescas do mais puro linho e as rosas brancas dão-te um ar nevado no entanto ó sonho branco de quermesse nessa alegria em que tu vais parece que vais infantilmente amortalhado Sessão XIII de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Canção da Formosura de Cruz e Souza Vinho de Sol Ideal canta e cintila nos teus olhos cintila e aos lábios desce desce a boca cheirosa e a empurpurece cintila e canta após dentre a pupila Sobe cantando a limpidez tranquila da tua alma estrelada e resplandece canta de novo e na doirada messe do teu amor se perpetua e trila canta e te alaga e se derrama e alaga num rio de ouro iriante se propaga na tua carne alabastrina e pura cintila e canta na canção das cores na harmonia dos astros sonhadores a canção imortal da formosura Fim de Canção da Formosura Sessão 16 De Broquez Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Inês Pasquarelli A dor de Cruz e Souza Torva Babel das lágrimas dos gritos dos soluços dos ais dos longos brados a dor galgou os mundos ignorados os mais remotos vagos infinitos Lembrando as religiões lembrando os ritos avassalar os povos condenados pela treva no horror desesperados na convulsão de tântalos aflitos Por buzinas e trompas assoprando as gerações vão todas proclamando a grande dor aos frígidos espaços E assim parecem pelos tempos mudos raças de prometeus titânios rudos brutos e colossais torcendo os braços fim de a dor Seção 15 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Carnal e Místico de Cruz e Souza Pelas regiões Dormências Desfila com sidérias lactecências das virgens o sonâmbulo cortejo Ó formas vagas nebulosidades essência das eternas virgindades Ó intensas quimeras do desejo Fim de Carnal e Místico Seção 16 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Inês Pasquarelli A dor de Cruz e Souza Torva Babel das lágrimas Dos gritos Dos soluços Dos ais Dos longos brados A dor Galgou os mundos ignorados Os mais remotos Vagos infinitos Lembrando as religiões Lembrando os ritos Avassalar os povos condenados pela treva No horror Desesperados Na convulsão de tântalos Aflitos Por buzinas e trompas assoprando As gerações vão todas proclamando A grande dor aos frígidos espaços E assim parecem pelos tempos mudos Raças de Prometeus Titânios rudos brutos e colossais torcendo os braços Fim de a dor Seção 17 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Encarnação de Cruz e Souza Carnais Sejam carnais tantos desejos Carnais sejam carnais tantos anseios Palpitações e frêmedos e enleios Das arpas da emoção tantos arpejos Sonhos que vão por trêmulos adejos A noite ao luar entumecer os seios Lácteos de finos e azulados veios De virgindade de pudor de beijos Sejam carnais todos os sonhos brumos De estranhos vagos estrelados rumos onde as visões do amor dormem geladas Sonhos palpitações desejos e ânsias formem com claridades e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas Fim de Encarnação XIII de Broquéis Sonhador de Cruz e Souza Por sóis Por belos sóis alviçareiros Nos troféus do teu sonho irás cantando As púrpuras romanas arrastando em vinaldado de imortais loureiros Nobre guerreiro audaz entre os guerreiros das ideias as lanças sopesando verás a pouco e pouco desfilando todos os teus desejos condureiros Imaculado sobre o lodo imundo há de subir com as vivas castidades das tuas glórias o calarão profundo Há de subir além de eternidades diante do torvo crocitar do mundo para o branco sacrário das saudagens Fim de sonhador Sessão 19 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Bebel Noiva da Agonia de Cruz e Souza Trêmula e só de um túmulo surgindo Aparição dos ermos desolados Trazes na face os frios tons magoados de quem anda por túmulos dormindo A alta cabeça no esplendor singindo Cabelos de reflexos irisados Por entre auréolas de clarões prateados Lembras o aspecto de um luar diluindo Não és no entanto a torva morte horrenda Atra sinistra gélida tremenda que as avalanches da ilusão governa Mas ah És da agonia a noiva triste Que os longos braços lívidos abriste Para abraçar-me para a vida eterna Noiva da Agonia Seção 20 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Lua Lua de Cruziçosa Clâmides frescas De brancuras frias Finíssimas Dalmáticas De neve Vestem As longas Árvores Sombrias Surgindo A lua Nebulosa E leve Névoas Névoas E névoas Frígidas Ondulam Alagam Lácteos E fulgentes Rios Que na enluarada Refração Tremulam Dentre Fosforescências Calafrios E ondulam Névoas Setinosas Rendas Diviginais De Prônubas Alvuras Vagam Baladas E visões E lendas No flórido Noivado Das alturas E fria Fluente Frouxa Claridade Flutua Como as brumas De um letargo E erra No espaço Em toda Imensidade Um sonho Doente Silicioso Amargo Da vastidão Dos páramos Serenos Das siderais Abóbadas Cerúlias Cai a luz Em antífonas Entrenos Em misticismos Orações E dúlias E entre os marfins E as pratas Diluídas Dos lânguidos Clarões Tristes E enfermos Com grinaldas De roxas Margaridas Vagam as virgens De cismares Ernos Cabelos Cabelos Torrenciais E dolorosos Boiam Nas ondas Dos etéreos Gilos E os corpos Passam níveis Luminosos Nas ondas Do luar E dos cabelos Vagam Vagam sombras Gentis De mortas Vagam Em grandes Processões Em grandes Alas Dentre as Aureolas Os clarões Que alagam Opulências De pérolas E opalas E a lua Vai Clorótica Fugindo Nos seus Alperces Eteriais E brancos A luz Gelada E pálida Diluindo Das serranias Pelos Largos Flancos Ó lua Das magnólias E dos lírios Geleira Sideral Entre as Geleiras Tens a tristeza Mórbida Dos sírios E a lividez Da chama Das poncheiras Quando ressurges Quando brilhas E amas Quando de luzes A amplidão Constelas Com os fulgores Glaciais Que tu derramas Das febre Frio Das nevrose Gelas A tua dor Cristalizou-se Outrora Na dor profunda Mais dilacerada E das cores Estranhas Ó astro Agora És a suprema Dor cristalizada Fim de Lua Sessão 21 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Satã De Cruz e Souza Capro e revel Com os fabulosos Cornos Na fronte real De rei Dos reis vetustos Com bizarros E lúbricos Contornos Eilo Satã Dentre os satãs Augustos Por verdes E por báquicos Adornos Vai croado De pâmpanos Venustos O deus pagão Dos vinhos acres Mornos Deus triunfador Dos triunfadores Justos Arcangélico E audaz Nos sóis Radiantes A púrpura Das glórias Flamejantes Alarga As asas De relevos Bravos O sonho Agita-lhe A imortal Cabeça E solta A os sóis E estranha E ondeada E espessa Canta-lhe A juba Dos cabelos Flavos Fim de Satã Sessão 22 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Beleza morta De Cruz e Sousa De leve Louro E enlanguecido E lianto Tens a flora E a dolência Contristada Ai no teu riso Amargo Um certo encanto De antiga Formosura Destronada No corpo De um letárgico Quebranto Corpo de essência Fina Delicada Sente-se ainda O harmonioso Canto Da carne virginal Clara e rosada Sente-se o canto Errante As harmonias Quase apagadas Vagas Fugidias E uns restos De clarão De estrela acesa Como que ainda Os derradeiros Austos De opulências De pompas E de faustos As relíquias Saudosas Da beleza Fim de Beleza Sessão 23 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Afra De Cruz e Sousa Ressurges dos mistérios Da luxúria Afra Tentada pelos verdes pomos Entre os silfros magnéticos E os gnomos Maravilhosos Da paixão purpúria Carne explosiva Em pólvores E fúria De desejos pagãos Por entre assomos Da virgindade Casquinantes momos Rindo da carne Já votada Em cúria Votada cedo Ao lângu Do abandono Aos mórbidos Delíquios Como ao sono Do gozo Aorindo Os venenosos sucos Sonho De a deusa Das lascivas pompas A proclamar Impávida Por trompas Amores mais estéreis Que os eudrupos Seção XXIV De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Primeira comunhão De Cruz de Souza Grinaldas e véus brancos Véus de neve Véus e grinaldas Purificadores Vão as flores carnais As alvas flores De um sentimento Delicado e leve Um lar de pudor Serene breve Dignotos De prônubos pudores Erra nos pulcros Viginais brancores Por onde o amor Parábolas descreve Os esclaras E augustas Luzes claras Douram dos templos As sagradas aras Na comunhão Das níveis hostes frias Quando os seios Pubentes Entremecem Silfos de sonhos De volúpia Crescem Ondulantes Em formas Alvadias I Comunhão O que é o que é o que é o que é que é o que é x tradeo? de ah judia judia impenetente de erma e de turva região sombria de areia fulva bárbara e inclemente numa desolação chegaste um dia o céu mais tórrido mais quente onde a luz mais flamiva moradia a voz dos teus nostálgica plangente vibrou chorou clamou por ti judia ave de melancólicos mistérios ruflaste as asas por azuis sidérios ébria dos vícios célebres que salvam para alguns corações que ainda te buscam és como os sóis que rútilos coruscam e a tova terra do deserto escalvam fim de judia